Estamos de volta ao Bar Chocolate com Pimenta, esse lugar maravilhoso que fica aqui no coração de Ribeirão Preto e dispensa apresentações. É sucesso tanto na cidade como também na região, né Rubinho? É, exatamente. Nós estamos há 12 anos, quase 13 anos já trabalhando com a mesma equipe, com os garçons maravilhosos, meus cozinheiros. E a gente vem atendendo o almoço das 11 horas da manhã até as 14h30, de segunda a sábado e à noite das 17h até a 1h da manhã. Com música ao vivo de quarta-feira a domingo. Vem pra cá, chocolate continua o mesmo. Experimente os pratos premiados da casa, pitel e crocantel, uma delícia. Tenho certeza que você vai adorar. Traga sua família, seus amigos e venha celebrar bons momentos aqui no Chocolate com Pimenta. Vem pra cá.